Fala galerinha, como é que cê está? Cê está bem? Eu tô bem de maraconta, graças a Deus. Gente, hoje o vídeo vai ser diferente, como sempre, porque todos os vídeos meus é diferente. O vídeo de meu hoje vai ser um vídeo bem bacana de jogos, porque cê já tá vendo? Não, não, não. Declado já, só preparado pra jogar jogos, entendeu, gente? E o jogo de hoje? Pode falar? Pode falar? Pode falar, minha filha. Pode falar? GTA RP. Hoje, eu e meus amigos vão fazer uns assaltos aí. E vão fazer um monte de coisa aí no GTA RP, né? Então, vambora pro vídeo, mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e comenta pra ficar bom. Galerinha, eu vou mostrar meus amigos pra vocês, ó. Ô, Tomás, ô, Tomás. Oi. Fala oi pra galerinha. E aí, galera? Oi, Yuri. Oi. Fala oi pra galerinha. Opa. E hoje vai ser um vídeo de GTA RP, como cê sabe. Vamos fazer uns assaltos aí. Então, vambora. Tô aqui já dentro da cidade. Olha aí pra vocês verem, gente. Aí, ó. Eu já tô numa faca, gente. Aqui, ó. Já tinha jogado já. Cadê vocês, companheiros? Nós tá aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Nós tá aqui na nossa faca. Nós também, eu também tô. Cadê vocês? Nós tá aqui na área de caralho de se puxar. Aqui, ó. Eu sei daqui, ó. Eu tô mais, né, não? É, eu sou de boné branco. Então, vambora, galerinha. Eu só vou pegar umas armitas aqui. Eu já tô com o carro aqui, parra aí. Oi, você tem munição de five aí? É. Quantas? Eu tenho 90 mil. Me dá a munição, Yuri. Rinha. Ou se tiver outra, outra five aí. Galerinha, o Tomás só tá pegando a five dele e tamo indo. Bora, bora, Yuri. Cadê você? Eu. Bora, Tomás. Bora, Tomás. Bora. Galerinha, já tamo saindo aqui, gente. Ó, eu preciso ir. E nós tamo indo assaltar os outros. Então, vambora, vambora. Assalto liberado. Vambora, vambora. Ihu. Gente, o Yuri é meio doidão de dirigir, viu? Olha. Olha do jeito que o Yuri é doidão de dirigir, gente. Ixi, o Yuri morreu. Ixi, já apareceu. Ixi, galerinha, aí, ó, Scar aqui é o da fac nossa. Ô, vai matar eu. Finalizou, pega a arma. O que é que a gente? Não, gente. O Yuri morreu. Pelo que o neném vai chegar no... Nossa. O Tomás tá pegando a arma dele aí pra finalizar ele. Bora mais, Aga. Vamos aí buscar ele. Tá morrendo, galerinha. Passar aqui de novo pra pegar o Yuri porque morreu. Te falaram. Agora eu e o Tomás que vai morrer. Eu te espero, não sei. Não importa. Ai. Ih, não vai ter que tirar a pé, galerinha. Por quê? Vai dar a pé. Porque o Tomás, né? O Tiãozinho sai dirigir. Olha o Yuri aqui, ó. Vambora, vambora. Gente, o Yuri acabou de chegar. Tomás... O Tomás tá com pouca vida. Ah, não. Eu vou ativar o... Vou ativar o Toretto aqui agora. Ih, olha o Yuri. Fala que vai ativar o Toretto e vai virar o melhor piloto que a gente já viu nas nossas vidas. Será, gente? Vamos ver, né? E esse carro aqui também é da nossa FAC, gente. Né? Tem moto lá também. Bem chique. A hora do assalto acaba cinco horas. Dá pra assaltar um cadinho. Uh! Aí, agora eu ir melhorando mesmo dirigir, ué. Os polícias, Yuri, os polícias. Galerinha, se ele estiver assaltando os polícias, não pode ver se não. Pode ver se não. Se não, se não você vai preso. Esse dia, gente, saltei e fui preso. Não sei porquê. Olha aí. É do carro vermelho. Não, matou o cara. Ele é um, morreu. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, mano. Olha aí. E o cara da nossa FAC matou nós. Ô, mata ele aí, Yuri. Galerinha, se não isso acontecer, o cara da nossa FAC matou nós, mano. Chegou muita polícia. Muita, muita, muita. Nó, gente, virou uma bagunça. Lá o carinha da FAC nossa matou eu. Aí os polícias chegou, matou o Yuri e o Tomateu da um fusta. E, galerinha, se você estiver gostando do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta pra ficar bom. Galerinha, estamos morrendo de novo. Deu tudo errado. Nós morreu, mas agora já estamos prontos de novo. Então, vambora. Vambora que hoje a noite tem que formar, mas agora falta quatro horas, só quatro horas pra não ir acabar doido. Vai dar certo agora, hein, vai dar certo. O Yuri tá falando que vai dar certo agora. Então, vamos ver. Gente, agora mudou. O Tomás vai dirigir, eu vou ficar com a Tutu e o Yuri vai ficar com o bastão. Aí, ó, é esse cara da morte. É polícia? É polícia do Yuri. É polícia. Imagina, chega assim pra poder ser gente. O carro vai quebrar? Ah, olha. O que é esse cara aí, hein? Dá, vai. O carro quebrou. Meu Deus. Gente, o carro quebrou, deu tudo errado. Tem uma garagem aqui em cima. Mas busca um carro. Não, eu acho que vai dar certo. Não, o Yuri vai dirigir e o Tomás fica com o bastão. Aí, ó, vou salvar esses caras aqui, ó. Vou soltar esses caras. Aqui, ó. Dá, vai. Dá, vai. Dá, vai. Tá fluindo, galerinha. Mó na cabeça. Aceita aí, mano. Sai daí, sai daí. Você quer tomar, parceiro? Ó, o Yuri. Ó, o Yuri. Não, Yuri. Vai, vai, vai. Sai de perto. Aí. Ó, você quer morrer, né? Não. Mata, mata, mata. Mata. Matei um. Mata. Matei um. Matei dois. Não. Urra. Matemos todo mundo. Vai, tá bom. Pegamos faca. Rita, peguei bastão. Peguei bastão, mochila, kit reparo, celular. Gente, o primeiro assado aqui deu bom. Deixa eu ver esse cara aqui, gente. Ó, Tiano, kit reparo. Gente, kit reparo serve pra... Quando você bota, assim, alguma coisa em carro, quebra é pra consertar. Faca? Pega e eu não tenho, não. Ó, o motinho que eu peguei. Ó, o Grau. Aqui, mais um, aqui, mais um, mais um. Mó na cabeça, irmão. Mó na cabeça, irmão. Mó na cabeça, irmão. Olha, mata aqui com ação. Aí, esse cara aqui. Mó na cabeça, irmão. Mó na cabeça, vai tomar barra. Mó na cabeça, irmão. Isso é um assalto. Não, não. Não, louco. Bota aí, vai com mais. Vai, Lili. Eu não tenho arma, viado. Ah, morri. Vai, vai, vai. Vai, eu consigo. Galerinha, infelizmente, morri. Tomei embalo. Vai, deu bom, vai, deu bom. Eu dei fuga. Uh, o Tomai pegou G36. Eu peguei do corpo do cara de luz azul lá. E dei fuga. E eu roubei o carro do cara ainda. Gente, só pro primeiro assalto, até que deu bom. Mas eu ia morrer, eu perdendo uma fase. Ô, eu nasci aqui, tô aqui na fase. É, galerinha, infelizmente, deu errado, morreu. Eu tô com uma G36 aqui ainda. É, o Tomai não morreu, tá com uma G36. Ô, e agora, né, tem arma pra todo mundo não, vi? Eu vou de baixo, eu vou de fato agora. E eu vou cadê tudo que é isso aí, então? E eu vou de acompanhante. Não, você vai dirigindo? Vai, eu vou, vai com outra parte, pega outra parte. Pega uma pra mim também, já, de uma vez. Ai, ô. Bora, bora. Eu tô mais. Galerinha, tô morrendo de novo, morrendo de novo, mas agora nós não paramos, gente. Bora que falta... Falta duas horas ainda, que bom. Você pegou munição, Jack? Peguei. E agora, agora vai. Não, que a Lora foi, né, mais ou menos, né, pegou uns trem bacana. Confia no careca e no cotô. Olha o careca. Vai na garagem, Loco. Vai na garagem fazer isso aí. É, polícia, polícia, polícia. A polícia vem atrás, vou dar foda, relaxa. É, gente, a polícia vem atrás, o Yuri tá dando fuga. Ai, 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 na garagem, ó. Ai, 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 ó. Não tem ninguém, não, tem ninguém, não. Vai, 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 vai. Vambora, gente, que eu quero, eu quero. Aí, ó, bateu uma moto aí, vai atrás. Olha lá, a moto lá. Vambora atrás da moto. Opa, bateu, bateu. A minha arma não quer equipar, mano. A polícia, não tira a arma da mão da polícia. A polícia. Corre. Corre. Vai, vai, vai. Gente do céu, a polícia tá atirando em nós. Vai, 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 Yuri, corre. Corre, que que é isso, Yuri? Que pouco, ó, pipo desse, desse. Escolhe na moita, escolhe na moita. Olha, eu vou acertar isso. Escolhe na moita, filho, não é pra morrer. Deita, deita. Deita. Eu não consigo. Agacha, agacha, Tô, vai. Agacha? Agacha, agacha, Tomás, agacha. O meu agachão tá levando tudo. Gente, nosso carro pifou. A polícia, a polícia, a polícia. A polícia tá procurando nós. Agacha, Tomás. Eu não consigo, mano. A polícia, a polícia, a polícia, a polícia. Agacha. Eu quitei, eu quitei, quitei. Galeria, a polícia só veio e eu quitei. Eu vou esperar passar, momento. Ah, que a polícia, eu tô com a faca. Eu quitei também. Só tô com a arma branca. E eu quitei lá, gente, com as polícia. Oi, eu saio daí pra nós entrar? Eu fui, eu saiu, eu saiu, só. Galerinha, eu tô entrando de novo. A polícia chegou, eu quitei, né, gente? O que eu tinha que fazer, eu tava com uma G36. Agora vai dar certo, eu tô confiando em vocês, hein? As polícia não pode ver nós, né? Porque senão ela vai querer parar nós, aí é difícil, né? Então, vambora. Aqui, já tô aqui, gente. Ixi. Oi, deixa eu ver se eu tô com a G36. Ainda tô com a G36. Bom demais. Vambora, vambora, vambora. Ih, agora vai dar certo. Bora, bora. Vai, vai, vai. Aí, é isso, caiu, ó. Assalto, 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 irmão. Sai do carro. Sai dos carros. Aceita, aceita, aceita. Aceita, irmão. Lockpick, lockpick. Valeu, irmão. Lockpick, dois lockpicks. Galerinha, pegamos dois lockpicks. Vambora, vambora, vambora. Aí, ó, pegamos dois lockpicks. Deu mais um certo. Então, vambora, vambora. Ali, a moto, a moto, a moto, a moto, a moto. Assalto, irmão. Vai, tá? Oi, U. Mata ele. É, galerinha. Morri de novo, gente. Esse jogo não é pra mim, não. Eu não sobrevivo, gente. É muito difícil, não. Mas espero que você goste desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta pra ficar bom. Se você quer mais vídeos desse de GTRP, comenta aí que eu trago, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.